Vidoca Eu sempre acreditei que existisse algo a mais de um amor Vi aqueles casais super felizes, que se tratam super bem Aqueles velhinhos que são eternos namorados Os casais das comédias românticas E neles eu vi um amor diferente de tudo que eu já tinha sentido E acreditava que quando eu sentisse, eu saberia Já ouviu falar de amor? É difícil explicar Alguns dizem que traz dor Mas o que dói mesmo é não amar Já ouviu falar de amor? O bom mesmo é sempre Ser especial pra alguém Do jeito que você é pra mim Li poemas e livros Escalei montanhas Corri tantos riscos pra te encontrar Mas se me perguntassem Mas se me perguntassem Faria tudo de novo Tudo de novo Pra te abraçar Pra te abraçar Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você é amor Por incrível que pareça Por incrível que pareça No dia que te vi De vestido rosto toda linda Eu tive a sensação Eu tive a sensação Que eu não podia deixá-la ir Que o destino tinha algo pra mim ali Te conhecendo Fui tendo certeza que você é muito especial Você é diferente de tudo Sua forma de ver o mundo Sua energia Seu sorriso Sua beleza Essa gargalhada que eu amo Tudo isso Vejo que eu me apaixonasse por você E te admirasse mais e mais Cada dia Vejo que descubro um novo encanto Cada dia te amo mais Isso tudo me dá a certeza Que eu quero essa mulher pra mim Pra minha vida pra sempre Fiz E faço de tudo por você Até pegar um ônibus Um táxi de Uberlândia a patos E no final da noite dormir no quarto Seu irmão Hoje estamos juntos Vivendo o nosso amor Compartilhando momentos únicos Total felicidade Tudo com você é melhor É perfeito Tenho certeza que encontrei O amor da minha vida É realmente diferente Igual se eu imaginava Prometo te dar muito carinho Até porque eu sou um grude Prometo te apoiar Vibrar sempre com suas conquistas Te proteger Te respeitar Te fazer rir sempre Até porque eu não vivo sem sua gargalhada Te amo meu povo Eu amo você Eu amo você Menina Menina Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Mozoca, de alguma forma meu coração já pertencia a você Como se você sempre estivesse na minha vida, ali em algum lugarzinho Só esperando eu ir para Cabo Frio para nos conhecermos É como se todo o universo estivesse conspirando nesse dia para que eu chegasse até você Não acredito em coincidências, mas sim em propósitos E conhecer você naquele exato local e momento foi um presente de Deus para mim É engraçado expressar meus sentimentos assim, pois nunca fui de expressá-los em palavras Mas com você tudo se torna fácil, pois nunca houveram dúvidas Apenas o amor simples e genuíno Acho que o que vem de Deus é claro, leve e lindo como nosso amor Em você encontrei proteção, carinho, riso fácil, companheirismo e gentileza na forma de se relacionar Você é tão maravilhoso que me apoia nos meus sonhos Na verdade, você transforma os meus sonhos em parte dos seus E assim você é meu porto seguro de todas as formas possíveis Meu melhor amigo, que já me viu em um dos meus piores e melhores momentos E nunca se cansou de falar o quanto me acha linda e me admira Você é o homem mais incrível, um filho presente e amoroso Um amigo, companheiro e acolhedor E tenho certeza que no futuro, o pai mais fantástico que eu poderia ter escolhido para os nossos filhos Obrigada por ser você Obrigada por cuidar com tanto carinho de nós Te amo demais e viveremos uma vida linda juntos Se pronto ele for Esse tanto, esse canto de amor Se você quiser e vier Pro que der e vier Comigo Se branco ele for Se branco ele for Esse canto, esse tão Grande amor Grande amor Se você quiser E vier Pro que der e vier Comigo 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 Matheus, por favor, seu nome completo Matheus cantaria no melo Matheus, você aceita casar de livre e espontânea vontade no casamento civil com Júlia Cardoso Borges? Aceito. Júlia, por favor, seu nome completo. Júlia Cardoso Borges. Júlia, você aceita casar de livre e espontânea vontade no casamento civil com Matheus Cantarino Melo? Sim. De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receber de 100 em casamento, eu em nome da lei vos declaro casar. No matter how and what it takes to be there, no fear that can't be won by love, if you believe it. Love is a tempo Don't take it for granted And when it happens It's time to write your story You never lose a chance to get here Ooh, yeah When it comes You better make this train on time You never lose a chance to get here Love is a tempo Don't take it for granted And when it happens It's time to write your story Ooh, yeah Love is a tempo Don't take it for granted Don't take it for granted Don't take it for granted And when it happens And when it happens It's time to write your story It's time to write your story No matter how and what it takes To be there To be there To be there To be there No fear that can't be won by love If you believe it Yeah, 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 yeah Love is a tempo Don't take it for granted And when it happens And when it happens It's time to write your story And when it happens It's time to write your story Write your story Write your story Right now It's time to write your story And if it happens It's time to write You know Go out To be there You know Obrigado.